Olá, eu sou o Jota e estou aqui para realizar mais uma análise de produtos aqui no nosso canal. Estou na banaria da minha casa para verificar o funcionamento da mini lavadora Praxis Petit. Fica até o final desse vídeo para obter todos os pontos negativos e positivos desse produto. Fica até o final desse vídeo. Então vamos demonstrar o funcionamento da Praxis Petit. Então para realizar a demonstração desse funcionamento, vou colocar aqui três camisetas de cores escuras para a gente realizar a nossa lavagem. Então vamos ligar aqui a água. Ela tem os níveis de água que mostrarei após o término do funcionamento. Então eu vou abastecer aqui a água até o nível mínimo de água. Até porque já verifiquei alguns vídeos e alguns relatos de outros proprietários da Praxis Petit que sempre quando coloca-se o máximo de água, ocorrem vazamentos. Muitos comentaram até com relação a vedação ter sido realizado com silicone. Então geralmente eu não coloco até o máximo de água, coloco até o mínimo, tá? Para que ela possa... para evitar essa espécie de vazamento. Eu vou ligar ela aqui rapidamente só para mostrar como que ela funciona. A função... sem colocar o sabão ainda, só para mostrar como que funciona a rotação dela. Então ela roda... ela tem uma rotação no sentido horário e no sentido anti-horário. Ela tem esse sistema inverter. Então ela gira para um lado, para o lado direito e depois para o lado esquerdo, tá? Então agora eu vou adicionar um pouquinho apenas de sabão. Colocar sabão líquido. Geralmente eu uso sabão líquido. Colocar bem pouquinho por conta que... até para não gerar muita espuma, né? Então veja, eu estou colocando o mínimo mesmo de sabão, tá? Colocar mais um pouquinho só para garantir. Então, ó, ela funciona nesse formato, né? Os programas... ela tem cinco programas, que é de... a cada três minutos. Totalizando o máximo de 15 minutos o programa máximo. Até vou estender para esse programa nesse momento. Então ela tem uma espécie de um timer lateral, que eu vou mostrar já na sequência. E ela vai marcando esse tempo, né? A cada... três minutos. Mas nada impede de você deixar entre esses três minutos. Ela é um pouquinho barulhenta. Vocês podem verificar, né? O motor é um pouquinho barulhento. Vou até fechar aqui. Diminui um pouquinho o barulho, tá? Tá? Diminui um pouquinho barulhento. 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 E já o processo de lavagem, né, deixei um pouquinho de molho, bati novamente a roupa, né, coloquei ela em funcionamento novamente, lógico, cortei aqui para que não ficasse um vídeo muito extenso para vocês. Então agora eu vou drenar a água, né, e realizar o enxague. Então para drenar a água ela vem com essa mangueirinha lateral, né, onde ela vai retirar toda a água da máquina. Então, né, é um processo até aqui rápido esse processo de drenar a água e note, né, quando eu coloquei o sabão provavelmente vocês pensaram, nossa, ele está colocando muito pouco sabão. Bom, a intenção é essa mesmo, pessoal, porque várias vezes que eu coloquei um pouco a mais de sabão líquido, ela faz muita espuma. E quando ela faz muita espuma fica muito difícil de fazer o enxague, porque eu tenho que fazer o procedimento de enxague diversas vezes, até eliminar toda a espuma da máquina. Em algumas situações, até eu deixei a mangueira que realiza a drenagem fora, né, baixada, e fiquei passando água constante e com a máquina ligada para tentar realizar esse enxague de uma forma mais eficiente. Então se você colocar pelo fato dela ser muito pequena, de 1,2 kg apenas, se você colocar muito sabão, ela vai produzir muita espuma, o que vai dificultar bastante no processo de enxague. Então eu vou realizar o processo de enxague agora, né, vamos acrescentar a água, novamente eu vou pôr no nível mínimo. Eu vou aproveitar e já colocar um pouco de amaciante, né, o amaciante concentrado, também, colocar bem pouquinho. Só umas gotinhas. Pronto. E agora eu ligo novamente, né, num tempo menor, obviamente, para realizar esse enxague. Deixar a tampa aberta para vocês verificarem. Enxague com fluido. Agora vamos eliminar, pela última vez, né, a água da máquina. Um grande problema, né, logicamente, por se tratar de uma máquina pequena, extremamente pequena, ela não vem, né, com a centrífuga. Então ela é bem semelhante a um tanquinho, sem centrífuga, só que numa proporção bem menor. Então agora, uma vez já lavado a roupa e realizado o enxague devidamente, a gente vai retirar a roupa da máquina e ter que torcer ela para estender. Esse é um dos grandes problemas, né, desvantagens aí da Praxis Petit. Mas também não é o objetivo dela, né, ela não foi construída com esse propósito. Logicamente, não vou mostrar esse procedimento de torcer a roupa para vocês, tendo em vista que a intenção do vídeo é demonstrar o funcionamento da máquina. Agora o que acompanha a minha lavadora Praxis Petit é a mangueira de entrada d'água. Então liga, né, esta ponta em uma torneira e essa outra ponta, ela é ligada, e a outra ponta é ligada nesta ponta superior da máquina. Um dos pontos negativos é a demonstração dos níveis d'água no interior do produto. O nível mínimo é muito difícil de ver, até aqui na filmagem não conseguimos identificá-lo. Ele está em uma inscrição, né, mínimo, mais ou menos nesta altura. E o nível máximo, ele está aqui, porém, podemos também identificá-lo através dessas barras. O ponto mais positivo do nosso produto é aliado ao seu tamanho. Para quem mora sozinho, em ambientes pequenos, ele atende muito bem a essas pessoas. Também, outro ponto positivo é o seu preço. Ele é um produto barato, em média aí de R$ 250 a R$ 400, dependendo do site ou do fornecedor que vocês forem adquirir. Outro detalhe, ele lava muito bem as roupas. Tradicionalmente, né, as donas de casa geralmente falam que os tanquinhos lavam bem melhores que as máquinas automáticas de lavagem. E ele, como se trata de um tanquinho de um tamanho reduzido, cumpre bem essa função. Talvez vocês fiquem em dúvida por conta da falta da centrífuga, que foi um dos pontos negativos até listados no decorrer do vídeo. Para isso, a Praxis tem um outro produto, que é chamado Praxis Twin Tub. Esse produto, ele traz, além de um tanquinho, também uma centrífuga ao lado, de modos separados. A Praxis. Se quiser que eu realize um videozinho com relação ao Twin Tub, encaminhe uma aí para nós. Caso você tenha qualquer dúvida com relação a esse produto, deixe seu comentário aqui abaixo. Também, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e também deem muito like para que a gente possa continuar desenvolvendo conteúdos interessantes para vocês. Caso vocês tenham interesse em análise de outros produtos, deixe aqui nos comentários também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus